Live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro, o melhor programa de atletismo das tardes de domingo. Todos os domingos, Antônio Colucci e Tchau Moreira resgatam grandes importantes nomes da história do atletismo brasileiro. O resgate do domingo 12 de novembro de 2023 será direto de Petrolina, com o fundador da APA Petrolina, associação petrolinense de atletismo, que vem se destacando nas provas de rua e de pista e também nas competições paralímpicas. O projeto olímpico e paralímpico do sertão já é uma realidade e continua crescendo e ajudando a realizar sonhos entre seus mais de mil alunos, nas escolinhas olímpicas e paralímpicas, em pleno sertão nordestino. Vamos conversar com Marciano Barros, que brilhou nas pistas e provas nos anos 90 e decidiu transformar seu sonho na realidade de toda uma região e já são mais de 20 anos como treinador, descobrindo talentos e formando cidadãos. Não perca a partir das quatro e meia da tarde. Estaremos ao vivo nos canais Sempre Correndo. Acesse e prestigie essa história que ainda vai render muitas alegrias. Não esqueça de se inscrever nos canais Sempre Correndo do YouTube e Facebook e no YouTube da Revista Contra Relógio. Para apoiar o programa, via Pix, sugerir convidados, mandar mensagem, use o e-mail resgate-do-atletismo-br-gmail.com Não esqueça de se inscrever no canal. Domingo, a partir das quatro e meia da tarde, professor Marciano Barros, ao vivo e mais um Resgate da História do Atletismo Brasileiro. Não esqueça de se inscrever nos canais. Curta! Compartilhe! Comente! Inscreva-se no canal!